Pessoal, agora eu vou chutar agora, hein? Vou mandar só no alto pra ele não pegar. Fique esperto, vai. Mexe esse braço aí. Olha, pegou, meu. Mandei em cima dele, mas pegou. Corre pro gol. Agora vim. Não ajeitei. Ixi, errei lindo, mano. Tá olhando pra câmera também. Agora eu não vou olhar pra câmera não, hein? Eu vou ter que pegar a rata. Eu vou ter que pegar a rata. Eu vou ter que pegar a rata.